Vocês me desculpem aí a zoada aí da vizinhança, porque se fosse esperar a zoada não ia dar para fazer o vídeo, então, portanto, eu tive que fazer assim mesmo. Como vocês podem ver aí, está todas as estacas enraizada, com sucesso, de laranja. Nós tivemos êxito nesse projeto, como vocês estão vendo aqui, as folhas cortadas, como nós ensinamos, um galho totalmente enraizado, era para focar mesmo, para vocês. Todas as estacas estão enraizadas. Esse procedimento serve para toda a estaquia de cítrica. Poison, você usou algum enraizador? Sim, gente. Nós usamos enraizador nesse projeto aqui. A muda da laranja não é como outras mudas. Se facilita, é mais fácil de ter a raiz, porém, é um pouco mais complicada de você conseguir fazer a raiz germinar. E nós precisamos do auxílio de um enraizador. que nós vamos estar passando para vocês aqui. Essas mudas, gente, elas estão apontadas em sacos plásticos de 500 gramas de terra. Toda vez que nós temos que estar tirando, para mostrar para vocês o resultado, incentivar vocês a querer estar plantando um palmar em casa, as frutíferas, gente, eu amo isso. Frutífera, para mim, é tudo. E laranja, você tem um pé de laranja em casa, é tudo de bom mesmo. e principalmente produzindo e todos esses galhos aí é de frutífera que já produz. Então, gente, há uma grande vantagem nisso que já produz fruto em grande escala. Galho fino assim mesmo já produz. Eu estou com a muda aqui, vou estar mostrando a vocês a laranja que ela produziu, o tamanho que já está. E para nós dar início. a esse projeto de esta aqui, o que é que nós vamos precisar para ter esse resultado aí? Nós vamos vir para a nossa segunda aba, que é essa aqui. O que é que nós vamos precisar? Para nós fazermos esta aqui, a gente, no lugar da laranja, da cítrica, nós precisamos utilizar esse enraizador aqui, que é o hormônio fazer o teste, depois você pode chegar aqui para reclamar, se tivesse sido mentira. Mas é verdade, eu enraizei sem precisar desse enraizador aqui. Mas, esse enraizador aqui é muito adquirido, muito procurado. Eu estou usando ele, estou pegando um pouco de experiência e estou tendo um grande resultado também que eu quero passar para vocês. O que é que vocês vão fazer, gente? Vocês vão pegar um pouco, uma colher de sopa, uma colherzinha daquela de pequena, de açúcar. Uma colherzinha pequena, você vai pegar e vai botar na água. Você vai botar, é uma cote assim, mil copos de água, mais ou menos. E vai botar a sua estaca. Gente, esse método serve para qualquer tipo de estaca, ou lenhosa, ou herbácea. Herbácea é assim, um galho que não é lenhosa ainda. Você vai botar aqui, gente, vai deixar durante meia hora. Depois de meia hora, gente, que você tiver botado aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão enfiar na areia. Uma areia lavada, pode ser areia de construção, areia da chuva mesmo. Vocês, ali, aí você vai botar na areia, vai estar, vai pegar, como eu sempre faço. Vai deixar na sombra durante um período de um mês a dois meses. Ela vai germinar o rebruto primeiro, para depois vir o processo de enraizamento. Para você ter esse enraizamento, aqui, que nós tivemos, você vai precisar de, pelo menos, de dois a três meses, com ela dentro da areia. Sempre aguando, ou se não, botando adubo líquido, como pode ser leite, café, e muitos outros. Você vai ter esse resultado aqui. Que vocês estão vendo. Câmera tenta focar para nós estarmos mostrando um enraizamento. Todo completo aqui, que vocês estão vendo. com sucesso. Compartilha esse vídeo, gente, para você estar mostrando esse remédio. você que está aí, perdendo seu tempo, comprando uma frutífera, portanto, tem canto aí que é não sei quanto, é uma fruta enxertada. Você pode estar fazendo esta aqui é de uma fruta adulta, que sai como se você está estivesse comprando uma fruta enxertada. Vou estar mostrando agora a vocês o melhor dessa parte, que é um sucesso para mim, que é essa muda aqui que eu tenho. Me diga, que isso não é uma coisa de diga. Linda, bela, eu tenho essa muda aqui, gente, como vocês podem ver, ela já botou uma laranja, vai logo deixando o teu joinha aí, gente, deixa teu joinha mesmo, compartilha, amostra a todo mundo esse vídeo, gente, que você que está precisando ter uma frutífera aí, a hora e agora, vocês podem ver, gente, essa muda, gente, ela tem aproximadamente seis meses de idade, vou tentar filmar aqui mesmo para você ver o calo onde ela está, nossa, que extraordinário, o que é isso? Sim, gente, ela botou uma fruta só, ela até floriu mais, gente, eu tirei a outra florzinha, porque quem não gale o gosto, ela não está suportando, vocês podem ver, as folhas, e ela botou essa laranja para mim, eu vou estar saboreando ela com muito prazer, muito gosto, como vocês estão vendo, muito bonito, muito delicioso, vale muito a pena ir, tive sucesso nessa muda, sem precisar, sem enxertar, através da esta arquia, porque eu estou tendo um fruto rápido, gente, porque isso aqui é um crone, gente, gente, isso é um crone, de uma frutífera adulta, e mesmo quando você está com uma frutífera na árvore, você tem trazido a árvore e tem a plantada aí, porque essa galha, é uma galha velha, foi de uma frutífera que já produz, então, com certeza, ela tem que botar seus frutos também, como vocês estão vendo aí, gente, está aí o resultado que vocês estão vendo, espero aí que vocês tenham gostado, que vocês dêem um joinha aí, para estar ajudando o canal, nós sempre estamos trazendo aqui vídeo para vocês, mostrar esse belíssimo trabalho a vocês aí, essa muda, nós tivemos sucesso, uma fruta linda, não sei se está vendo, vale muito a pena esse processo aí, gente, eu recomendo que vocês façam isso, e é isso aí, gente, o vídeo desta aqui foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês tiver gostado, gente, com certeza, vocês têm que gostar, dá o teu joinha aí, compartilha com as tuas amizades, para estar vendo aí esse vídeo, vocês estão vendo, é uma maravilha de Deus, estou aqui com minha laranja, botou uma só, mas está botando, imagine isso na sua sala agora, no seu terraço, chegando a sua visita, ia se surpreender com uma maravilha dessa, uma só, uma só, mas deu, e é a prova que realmente funciona, então, vale muito a pena você fazer esse processo, vou ficando por aqui, gente, fiquem com Deus, e tchau, tchau.